Olá pessoal, o Merckx Gotthalik já começou e eu já estou aqui fazendo um vídeo novos pra vocês. Bom, já tivemos um botão de ouro que foi dado pra um coral, mas sempre lembrando que esse vídeo vai estar no nosso site, tem alta qualidade, sem eu estar aparecendo, não só esse vídeo, como muito mais outros também, então não se esqueça de conferir a descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos ver como foi esta apresentação. Bem, você está bem, você está bem. Bem, você está bem. Meu nome é Zoe e nós somos a Mxanzi Youth Choir, de todo o caminho de Soetel, Jornosburg, em São Paulo. Sim! Dizem o que a gente começou, como a gente começou, e tudo isso, é um pouco de história, mas tem um ótimo endimento, claro. Exactly 20 anos ago, os fundos, Yanni e Marina Zimond, foram carjacked. E, para o seu surpreso, foi feito por pessoas de jovens. E então eles acharam isso como um oportunidade de mudar de vida de jovens. E então, eles começaram a fazer o choqueiro. E por que você decidiu entrar America's Got Talent este ano? Porque America's Got Talent is the biggest talent competition in the world. E tem o poder de inspirar e dar esperança para as pessoas. Obrigado por dizer isso. Ok, estamos prontos, estamos prontos para você. Boa sorte. Obrigado. 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 Aqui nós vamos. Obrigado. Obrigada. 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 Para quem não conhece, nós perdemos uma pessoa muito especial da nossa família. Ela é Jane. A sua nome era Nightbird. Ela disse a música. O meu coração foi muito bonito. Obrigada. Obrigada. O que a surpresa ouvir essa música e sua voz é fantástica. Essa foi a ótima audição. Obrigada. Eu sempre lembro Nightbird. E ver que ela atuou pessoas no outro lado do mundo. É incrível. Você merece muito mais do que ser aqui. Você merece um obrigado. Muito obrigado. Obrigada. 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 It's something. We've never done this before but we've always discussed one day giving the audience something. O que é isso? O que é isso? Isso é para o Jane O que é isso? 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 O que é isso?